Quantas coisas você já deixou de fazer por estar acima do peso? Tem gente que se priva até de ir à praia. É, mas a Mayara dá um show ao encarar a vida de maneira diferente. Meu nome é Mayara, eu tenho 26 anos, sou professora de língua portuguesa e bailarina. Mayara descobriu no balé e no flamenco uma nova forma de se relacionar com o corpo. Quem a vê hoje exibindo leveza e segurança nos palcos, não imagina que nem sempre as coisas foram assim. No primeiro momento eu tinha certeza que a dança não era pra mim. Porque a gente tem essa ideia de que a dança é um espaço pra pessoas com corpos pra dança. Isso é uma coisa que a gente vê a nossa vida inteira. Ah, uma menina só pode fazer balé se ela tiver um corpo de bailarina. Então se ela for magra, enfim, diversos estereótipos. E eu sempre hesitei. Quando eu era adolescente eu tinha muita vergonha, muito medo. Eu achava que quando eu entrasse numa aula de dança as pessoas não iam olhar na minha cara. E, enfim, foram anos de luta, assim. Foi só pisar em uma aula de dança que diversas impressões começaram a mudar na cabeça de Mayara. Ela descobriu que a dança tem espaço pra todo mundo e que pra dançar basta apenas querer e começar. Quando eu decidi que eu ia fazer dança, eu percebi que, na verdade, as pessoas que estavam dentro da sala de aula comigo eram totalmente diferentes do que eu imaginava. Tinha gente jovem, gente de mais idade, mulheres, meninas, meninos. Então, toda a hesitação do começo foi se dissolvendo, porque eu vi que não existia essa história de que tem que ter um corpo pra dança. Basicamente, você tem que estar disponível. Ao sair da zona de conforto, as pessoas tendem a realizar mudanças em suas vidas. Quando eu comecei a fazer dança e comecei a me ver dentro da dança, que também tem isso, né? Não é só ir na aula, mas é se ver dentro da arte, é transformar aquela arte no seu corpo, eu comecei a perceber um monte de outras inseguranças que eu tinha que foram se dissolvendo. A importância dela, assim, pra mim, foi construir uma imagem mais segura, mais verdadeira de mim, conseguir expressar o meu sentimento dentro desse espaço, dessa arte. E isso foi, assim, totalmente transformador. O maior benefício que eu posso ter em relação à dança é isso, é a segurança. Pra você que tá sentado no sofá agora e morrendo de vontade de sair dançando por aí, a professora de dança Liz Corade dá dicas na prática. Não existe contraindicação pra prática de dança. Na verdade, essa contraindicação pode vir por causa de algum problema físico que a pessoa pode ter, então o médico que vai falar, ele pode dar um atestado se pode ou não pode participar, dependendo da dança. Além de tudo, a Liz explica que a dança pode promover benefícios físicos e psicológicos, como melhoras significativas na autoestima. Toda pessoa que começa a participar de qualquer tipo de dança, qualquer modalidade, ela começa a se aceitar mais, começa a olhar o seu corpo de maneira diferente, porque ele vai transformando, né, à medida que você vai praticando qualquer tipo de dança. E isso, eu acho que pra qualquer pessoa ajuda muito. Desde que resolveu dar seu primeiro passo rumo à dança, Mayara percebeu uma grande transformação. Hoje, esse aprendizado se reflete até na sua vida profissional. Eu sou professora, então eu estou lidando com crianças na idade da adolescência que têm uma autoestima muito baixa e que todas as questões que a gente passa, né, e que eu percebo que todas as questões acabam indo pra vida adulta, porque as pessoas não confrontam elas. Então, assim, o conselho que eu dou é não permita que isso te impeça de fazer o que você quiser. Música 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 Obrigado.